Oi gente, tudo bom? Sou o Xande aqui da Boutique dos Churros e a partir de hoje vou começar a postar alguns vídeos principalmente em resposta a algumas perguntas que eu recebo no meu WhatsApp, que eu recebo lá no Instagram, no Facebook ou até mesmo aqui pelo YouTube. E uma das primeiras perguntas que eu quero responder chegou lá de Salvador. A pessoa me mandou lá pelo direct do Instagram perguntando Xande, meu negócio não está vendendo tão bem e tudo mais, qual a dica que você me dá, o que eu preciso mudar para conseguir vender mais? E a resposta para isso é bem simples, embora pareça até meia boba, mas é bem simples não adianta você mudar a tua receita, não adianta você mudar o teu doce, não adianta você nem mudar o teu carrinho de churros do lugar se você não começar tendo uma mudança primordial no teu negócio, que é mudar você pode parecer meio forte, meio pesado isso, né? Mas é a dura e simples realidade se você não mudar o teu comportamento, se você não mudar o teu modo de ver as coisas o teu negócio de churros vai continuar no mesmo lugar. Um exemplo simples disso se você ir para a academia e ficar levantando sempre, sempre, sempre o mesmo peso não vai mudar, você vai ficar naquele mesmo formato que você está para mudar, você tem que botar mais peso, essa carga tem que ficar mais pesada e às vezes a carga mais pesada para a gente que é empreendedor a carga mais pesada pode ser, ai, mas eu não tenho tempo de ler um livro não tenho tempo de fazer um curso, não tenho tempo de assistir os teus vídeos ai, eu não tenho tempo para isso se você não botar mais carga, mais peso ai, no teu exercício, você não vai ficar mais forte então, ai, não tenho tempo, o dia tem 24 horas para mim, para você, para quem tem 4 filhos, para quem tem 1 filho, para quem tem 5 empregos para quem tem 2 empregos, o dia tem 24 horas para todo mundo então, se você não começar mudando por você e de repente até, ai, Xande, mas a minha vida já é bem difícil o sacrifício para eu conseguir parar, para assistir um vídeo ou para testar uma massa diferente já é um sacrifício danado se você não botar mais peso aí na sua máquina de fazer exercício você não vai ficar mais forte não precisa nem usar esse essa analogia de academia pode pegar e olhar aí para a tua vida mesmo olha para a tua vida mesmo quanta coisa difícil você já não passou até aqui e que você olhando para trás vê, puxa, aquela coisa que aconteceu foi difícil, mas aquilo me deixou mais forte estou mentindo? não estou, né? a analogia da academia é a mesma analogia que eu estou pedindo para você fazer aí, contigo, com a tua vida quanta coisa difícil se você já não passou para chegar até aqui e quantas dessas coisas te deixaram mais forte forte o suficiente para você chegar até aqui então eu acho que cabe essa analogia da academia cabe essa analogia da tua vida se está com uma dificuldade aí dobra a carga não precisa dobrar põe um pezinho a mais põe 5 quilinhos a mais 5 quilinhos a mais pode ser 5 minutinhos a mais para você estar assistindo um vídeo pode ser 10 minutinhos a mais para você estar testando uma receita diferente mas lembra não adianta mudar só a receita não adianta mudar teu doce não adianta mudar o teu carrinho de lugar se não começar a mudança por você e se você não assistiu esse vídeo aqui até o final eu acredito que você quer essa mudança isso é bom isso é bom demais fico feliz demais eu demorei para mudar demorei mesmo foram mais de 18 anos na minha profissão e nesses 18 anos onde eu já tinha me acomodado o suficiente principalmente nos últimos 6 anos eu estava bem acomodado mas vou juntar os 18 eu não cresci tanto e nem ganhei tanto dinheiro e nem tive tanto tempo para minha família quanto em 5, 6 anos com meu negócio de churros então não seja nessa parte se você aí me assiste me copia de algumas formas se inspira de algumas formas não copie isso de mim não copie esses 18 anos de zona de conforto que eu passei copia dali para frente muda entende que a primeira coisa a mudar é você gente esse é um dos vídeos dessa sessão que eu vou começar agora de perguntas e respostas muito mais respostas e eu vou sempre procurar usar vou procurar usar mais ainda anônimos mas quem me permitir que eu use o nome tudo mais eu posso usar mas é porque eu recebo algumas perguntas numa quantidade muito maior e essa pergunta é uma quantidade bem grande de vezes que eu recebi de ai gente o que eu faço para mudar então esse é o primeiro vídeo dessa série que eu vou começar a postar aqui no meu canal do youtube se você não me segue ainda lá no instagram me siga lá também que por lá eu ponho um conteúdo bem legal para esse negócio de churros e lá no tiktok de vez em quando eu estou mas não faço dancinha mas eu só dou uma passadinha por lá mas eu tenho meus grupos de whatsapp tenho meus grupos lá no facebook então eu estou sempre por aí pela rede social quando eu não estou é claro fazendo aquilo que me permite estar aqui ensinando para vocês fazendo e vivendo de churros então deixe teu comentário aqui compartilhe esse vídeo se você quiser compartilhe com teu esposo com tua esposa compartilhe aí com os teus amigos com quem você acha que esse vídeo é interessante compartilhar e tem uma dúvida tem uma sugestão de vídeo para o Xande aqui fazer deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos e assim que possível vou estar respondendo aí também a tua pergunta eu sou Xande da Boutique segue lá também a Boutique de Churros meu negócio Churros meu sonho que faz parte do sonho das pessoas que faz parte